A Maria José, moradora do bairro Centenário, está procurando pelo seu irmão que já há 13 dias saiu de casa e até o momento não voltou, sendo que ele tem problemas mentais. Ela vai falar um pouquinho dele. Dona Maria, quando que o seu irmão saiu e que roupa ele estava trajando quando ele saiu de casa? Eu sei que hoje está fazendo 13 dias, né? E ele saiu com uma camisa rosa de mangas comprida e calça jeans e botina. Saiu com a única roupa do corpo. Ele já saiu outras vezes? Ele teve esse problema de sumiço ou foi a primeira vez? Já saiu outras vezes, mas ele voltava logo. Era com dois, três dias ele voltava. Mas dessa vez, não. Dessa vez é 13 dias. Ele tem problemas mentais? Você estava falando para nós que tem problemas mentais e até o momento a senhora não tem nenhuma notícia dele. E se alguém souber alguma notícia dele, qual o telefone que pode entrar em contato com você? Então, o meu telefone é 984-881133. Pode falar direto comigo. Vocês são moradores de qual bairro mesmo? Do bairro Centenário, aqui mesmo em Rolim de Moura. É a rua Travessa dos Madeireiros, 4258. Qual o nome do seu irmão? É José Carlos Nunes da Silva, mas ele atende pelo apelido Negão. Quem tiver alguma informação do José Carlos Nunes da Silva, que reconhece pelo apelido de Negão, entre em contato com a família. A Maria, irmã dele, está desesperada à procura do seu irmão. A Maria, irmã dele, está desesperada à procura do seu irmão.